Oi, oi, oi fashionettes! Hoje eu trago-vos a review das Georges da Louis Vuitton. Então se vocês querem saber se esta malinha vale a pena, quanto é que ela custa, tudo isso, venham já daí comigo! O meu nome é Catarine Martins e como vocês sabem eu adoro poder partilhar um bocadinho mais do mundo da moda e também das malas de luxo convosco. Este vídeo é feito em parceria com a Close It Up, que é uma loja de peças de luxo em segunda mão. Foram eles que me cederam estas Georges da Louis Vuitton para fazer o vídeo e vocês encontram-na lá por um preço bem mais simpático do que se comprassem mesmo nova. E ela está absolutamente impecável. Mas vamos falar um bocadinho disso mais adiante. Em primeiro lugar, dizer-vos que esta mala surgiu na Louis Vuitton em 2018. Na verdade, ela ao início não vinha nesta pele gravada, era em monograma e tinha uma faixa vermelha e azul escuro. Eu estou a deixar aqui imagem para vocês. E só depois é que eles começaram a fazer esta mala, este modelo, nesta pele que é a Ambrant Leather. Como vocês sabem, eu gosto sempre de partilhar um bocadinho da história das marcas e das malas aqui no canal. E esta mala deve o nome ao Georges Vuitton, filho do Louis Vuitton, que introduziu, por exemplo, o monograma que nós tanto adoramos, o monograma Louis Vuitton, para se diferenciar da concorrência. Introduziu a Speedy, introduziu a Noé, tudo malas que até hoje são icónicas e que são a imagem de marca da Louis Vuitton de alguma forma. E foi também ele que abriu a loja da Louis Vuitton no Champs-Élysées, em Paris. Eu tenho um vídeo aqui no canal só com curiosidades sobre a Louis Vuitton. Eu vou deixar aqui para vocês poderem ver em seguida, porque assim vão perceber melhor o papel do Georges na marca. Eu também posso fazer um vídeo com a história da Louis Vuitton, um vídeo um pouco mais extenso, como fiz com a história da Gucci. Vou deixar aqui também, se vocês não viram. Digam-me nos comentários abaixo se querem. Como está bom de ver, o Georges Vuitton foi uma figura muito importante na Louis Vuitton. De facto, a marca deve-lhe muito e é interessante ver como em algumas marcas, também como aconteceu na Gucci, os pais começam a construir, mas são depois os filhos que realmente conseguem dar uma identidade à marca e fazer peças icónicas também. E esta mala é uma homenagem ao Georges Vuitton. Ela existe em dois tamanhos, este aqui é o MM, mas ela também existe no tamanho BB, que é mais pequenina. E neste momento, neste tamanho, ela só existe nesta cor, que é azul escuro, com vermelho ou preto. No tamanho BB, ela existe em preto e em rosa. Já houve muitas outras cores, mas neste momento são as únicas que vocês encontram. E para quem não ama preto, mas quer uma mala num tom mais escuro, o azul escuro, de facto, é uma cor muito boa. E esta tem o promenor do vermelho também. E azul escuro com vermelho é uma combinação clássica que resulta sempre muito, muito bem. Este tamanho MM é um tamanho muito bom para o dia-a-dia, sobretudo para mulheres mais clássicas. Ela é uma mala muito, muito elegante. Também pode ser usada ao ombro. Eu, pessoalmente, gosto mais deste tipo de mala maior, assim como mala de mão. Também é a minha alma, que é a alma PM, alma Neo. Eu tenho review aqui no canal, vou deixar também para vocês poderem ver. Ela também é o tamanho PM, que é um bocadinho mais pequeno do que este. Mas, proporcionalmente, elas são parecidas em termos de tamanho. E, de facto, eu não gosto tanto de ver malas grandes com a alça. Contudo, é uma coisa boa ter, porque, imaginem, num dia de pressa em que vocês precisam pôr a mala ao ombro ou a tiracolo. Dá. E isso é importante. Ela traz a alça. Está aqui dentro. Eu já vos vou mostrar. E ela nova, custa 2.370 euros. Na close-up, visto que é usada, custa 1.750, por isso é uma poupança interessante. E eu vou vos mostrar o que é que cabe lá dentro. Nesta mala cabe mesmo muita coisa. É uma mala perfeita para dia-a-dia. Perfeita para mulheres que têm profissões que obrigam a vestir-se de uma forma um bocadinho mais formal. E esta mala acaba por condizer bem com isso. E também que tenham que levar bastantes coisas no dia-a-dia. Uma nota que eu me esqueci de frisar e é muito importante é que o feixo é inspirado nos icónicos baús da Louis Vuitton. E eu acho isso muito, muito fofo. Quem conhece a história da Louis Vuitton sabe que eles começaram como uma loja de malas de viagens, uma marca de malas de viagem e, portanto, é muito interessante ver como eles foram buscar esta inspiração para este feixo. Novamente, se vocês não viram o vídeo das curiosidades sobre a Louis Vuitton, vejam porque vai vos ajudar a perceber melhor e a contextualizar melhor também esta review. Ela abre com um ímã. O feixo é ímã. Vocês têm que puxar aqui. Não é assim tão fácil. É uma questão de jeito, mas eu não acho que seja tão fácil de abrir, sinceramente. E como vocês veem, aqui dentro ela tem duas divisórias e um feixo. Aqui está a alça, que também é azul e vermelha. Ela por dentro é assim bem grandinha. Tem duas divisórias e um feixo. E é em veludo vermelho. É linda, linda, linda por dentro. Ela tem a alça, como eu vos disse, mas eu pessoalmente prefiro este tipo de mala como mala de mão. Mas claro que dá jeito de ter a alça. A Alma também tem a alça, mas eu até hoje nunca usei a minha Alma com a alça. Eu acho que os tamanhos BB resultam melhor a tiracolo e ao ombro. Mas isso é uma opinião pessoal. Eu conheço algumas pessoas que gostam de usar malas maiores assim ao ombro. e fica bem. Eu é que pessoalmente gosto mais delas como mala de mão. Como esta mala é maior, cabe aqui um tabletzinho. Aqui. A carteira. Uma bolsinha. Só ajeitar. Álcool gel, não é? Porque agora não dá para viver sem. Óculos de sol. E ainda há espaço aqui para lenços de papel. Um caderno. E ainda caberia mais coisas. Aqui neste já não, mas aqui ainda ia... Deixa-me ajeitar só melhor. Mas aqui ainda caberia mais coisas, como vocês conseguem ver. Ela é realmente espaçosa. Cabe uma garrafa de água. Enfim, é uma mala mais para dia a dia mesmo. Depois é só fechar. Ela fecha muito fácil mesmo. Porque como é imã, fecha logo. E fica assim. Ela também tem esta tagzinha que é muito amorosa. Que eu pessoalmente acho fofa, fofa, fofa. Eu não sei se vocês valorizam esse tipo de pormenores. Mas eu pessoalmente gosto muito. E ela fica assim. Ela não é pesada, sem nada. Por isso, vocês conseguem colocar as vossas coisas e ter um peso ok. Há males que já são pesadas por elas próprias. E depois fica um bocado difícil quando nós colocamos muita coisa lá dentro. Mas não é o caso desta. E como eu vos disse, ela também pode ser usada com a alça. Ela tem aqui duas coisinhas para nós podermos colocar a alça. Eu vou colocar para vocês verem. Só como é que fica. Sim. Fica assim. É bem gira, não é? Em termos de preço, como eu já vos disse. Ela nova custa 2370 euros. Na Close Outup custa 1750. Como é óbvio, tudo o que é pele na Louis Vuitton é mais caro do que se fosse canvas. Porque o canvas não é pele. É uma mistura de algodão. Depois leva resina. E é um material muito durável. Mas esta pele, felizmente, também é uma pele muito durável e resistente para o dia-a-dia. Eu falei-vos disso no vídeo sobre como cuidar das malas da Louis Vuitton. Vou deixar aqui também se vocês não viram. E claro, a Louis Vuitton é uma marca muito bem estabelecida no mercado. Existe desde 1854. Por isso, ter uma mala da Louis Vuitton é sempre um bom investimento. Embora esta não seja um dos modelos mais conhecidos e por isso tenda a desvalorizar. A verdade é que é sempre fácil vender uma Louis Vuitton e isso pode contar na hora de comprar. Sobretudo se nós estivermos indecidas entre uma Louis Vuitton e uma mala de outra marca. Como eu comecei para vos dizer, ela está em excelente estado. A única coisa que ela tem são riscos no hardware. Mas se vocês têm uma Louis Vuitton com este tipo de fecho, eu tenho a Metis. É natural que risque. A minha Metis tem alguns riscos. Eu já comprei umas películas específicas na Handbaghaven. Eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição. Porque eles têm para todo o tipo de hardware. E de facto acho que pode ajudar a evitar que risque. Porque é inevitável. Nós batemos aqui, batemos ali e acaba por riscar. Portanto, se vocês são preocupados com isso, uma boa forma de o evitar é colocando essa película. Verdito final, vale ou não a pena comprar a Geors da Louis Vuitton? Eu acho uma mala muito boa para o dia-a-dia. Sobretudo neste tamanho, o MM. O BB é um tamanho mais pequenino, muito amoroso. Mas já não diria que é uma mala para dia-a-dia como esta é. Eu gosto muito do facto de ser azul com vermelho. É uma mala clássica que foge um bocadinho do preto. Que é sempre a cor para a qual nós vamos. Mas ao mesmo tempo é versátil e dá para usar com tudo. O que eu menos gosto nela é a forma de abrir. Eu não acho que é assim 100% fácil. Depois que uma pessoa apanha o jeito é ok porque é imã. Mas ao início uma pessoa fica ali um pouco perdida. Ai como é que abre, como é que não abre. E eu acho que isso pode ser um bocadinho frustrante. Até uma pessoa realmente apanhar o jeito. E já ser muito fácil abrir e fechar. Porque claro que com o tempo e com o jeito uma pessoa apanha a manha das coisas. Mas ao início acho que não é a mala mais fácil de abrir. Fechar é muito fácil. Abrir eu não acho que seja tão fácil. Como eu vos disse, eu acho que é um sim. Se vocês procuram uma mala para o dia-a-dia. Se for uma mala para usar de forma mais pontual. Ou se vocês são mulheres que no dia-a-dia não levam tanta coisa. A BB é ok para vocês. Eu gosto muito deste modelo. Eu gosto, apesar do face ser complicado, eu gosto dele em termos estéticos. Gosto desta inspiração nos baus da marca. Quem gosta de história e de história das marcas valoriza esse tipo de promenores. E eu sou essa pessoa, portanto valorizo. Mas de facto, entre esta e a alma, que são malas assim para o dia-a-dia. Eu estou a falar da alma PM, a Neo, que é nesta pele. E eu pessoalmente prefiro a alma Neo. Porque eu acho que esta tem um ar mais clássico. Que casa melhor com mulheres de 40, 50 para cima. É claro que esta mala pode ser usada de uma forma mais jovem. Eu vou deixar aqui fotos para vocês de como eu usei. E de forma a torná-la uma mala mais jovem. Mas diria que é uma mala mais clássica no geral. Perfeita para o dia-a-dia sim, mas para mulheres mais clássicas. E é isto, fashionettes. Eu espero muito que vocês tenham gostado da review. Passam lá na Callsatup se quiserem ver esta mala. E todas as outras que eles têm lá. Eles têm de facto uma curadoria muito boa. E todas as malas estão em muito bom estado. E eu acho que isso de facto é um diferencial. Nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com todas as amigas que gostam da Louis Vuitton. E gostam destas geores. Sigam-me no Instagram. Arroba a Lufaxioner. Porque eu estou diariamente convosco. A dar-vos dicas todo o dia. No feed e nos stories. E claro, nós temos encontro marcado no próximo vídeo. Até lá. Tenha uma semana fabulosa. Fabulosa.